Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021! Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda e vamos hoje pessoal para a rodada única e vamos para uma guerra no Vanda Metropolitano, vamos para Atlético de Madrid e Milan jogo de volta na Europa League pessoal, lá no jogo de ida no episódio passado deu Milan 1x0 dentro de casa e agora vamos para a treta na casa deles pessoal mais um grande episódio por aqui, agradeço a todo mundo acompanhando a nossa série reta finalíssima pessoal, jogos decisivos um atrás do outro e vamos ver o que acontece hoje é jogo único então, é nível lenda meu amigo está aqui 12 minutos e vamos para a guerra pessoal porque olha, o Atlético de Madrid vai vir mordidaço hein galera próximo episódio também tem rodada dupla no campeonato italiano e está aqui o Milan apostos hein 100% para esse confronto contra o Atlético de Madrid deixa eu só arrumar o banco aqui galera, que o banco está zoado hein vou colocar o QSE no banco, o Sabitzer vai para a treta também o Sabitzer aqui é indispensável, é um jogador muito experiente e do resto aqui está beleza né, vamos lá o time não está lá 100% fisicamente mas também não está assim cansado, não está com aquela exaustão toda né pessoal vamos ver o que acontece entre Atlético de Madrid e Milan o Atlético faz mudanças também para esse jogo né, estou vendo ali o Oblak no gol e deixa eu colocar aqui o uniforme 2 do Milan uniforme 3 né, vamos jogar com esse uniforme azulão aqui do Milan que eu acho bem bonito galera, vamos lá o time do Atlético tem muitos brasileiros tem uma filial ali do Barcelona né, Jordi Alba, Busquet, De Jong né galera o time do Atlético acho que entrou lá, depois que contratou o Soares do Barcelona né acho que a diretoria reuniu e falou, vamos contratar todo mundo que está lá no Barcelona os cara vem para cá e nós ganha tudo acho que é mais ou menos isso né está ali os dois times, um grande confronto na Europa League valendo vaga na semifinal hein jogo de ida foi puríssimo né galera, aquele jogo de xadrez decidido ali no detalhe né, numa jogada do Sabitzer junto com o Mertens e agora esse jogo de volta vai pegar fogo o Milan que vem de uma trajetória de jogos duríssimos na Europa League né o time não teve moleza até aqui e eu acho legal quando isso acontece galera porque aí o time fica cascudão mesmo né às vezes a galera em campeonato ponto corrido prefere né vai pegando um sorteio, um time mais fraco aqui, outro ali mas essas competições não tem jeito galera uma hora ou outra vai vir os bombados mesmo então é bom que já vai pegando bombados na fase de grupo, nas oitavas aí você já vai ficando cascudo mesmo vamos lá está ali o Atlético até o Fabinho está no Atlético de Madrid hein cacetado os caras abriu o cofre mesmo está aí o grande Milan temporada espetacular aí do Milan líder do campeonato italiano um time também muito experiente, muito cascudo está aí o Davi Luiz Lemar aí do lado para apostar na correria vamos lá vai começar a 30 galera valendo vaga na semifinal começa o jogo time do Milan podendo meter gol aqui na casa deles tem que jogar tem que jogar na alegria né não pode jogar na querendo amarra jogo não porque isso aí não dá certo no Lenda não né galera a gente tem que jogar para cima e vamos lá toca a bola aqui o Salemakers já vai tentando o time do Atlético de Madrid já vai pôr nas garrinhas de fora hein está jogando na mentalidade ofensiva ih rapaz a bola varou o meio das pernas ali do do Ciprian Salemakers olha a jogada o Atlético vem bufom prepare aí pessoal 1x0 também eles estão vivas faz a primeira jogada olha olha como o Gabriel Jesus segura ali nas costas ali o zagueirão vamos lá começa o jogo já começa tenso vai sair do gol ali o bufom sai do gol vem que vem o Atlético de Madrid Torreira ih rapaz ainda bem que estava impedido hein carinha ali sozinho dentro da área hein galera quase hein estava impedido olha acho que era o Lemar né vai tocando aqui o Mila com o Hernandes é o Mila tentando voltar a ganhar um caneco europeu vamos lá por enquanto não começa bem o jogo Mila o Atlético vem Léo Duarte tira a bola chega ali o Torreira Torreira não consegue afastar meu Deus a zaga tromba a cabeça vai chega eles lança a bola lá do outro lado tem que tirar tocou vai mano chuta daí a zaga do Mila começa a ter seu negócio olha o Arcas dribla todo mundo ali o Arcas consegue ser da marcação Cipriand ai toca de lado aqui o Hernandes cara que sufoco hein vem tocando bola aqui no meio Mila dá uma esfriada ali no jogo vamos lá Salemakers traz pelo meio toca no Arcas Arcas volta o Atlético se fecha todinho cara vem no passe Cipriand tentou trazer pro meio Cipriand é o Merten no meio do bolo ali também hein nossa galera os carinha passou na na academia não passou pra fazer musculação não passou pra tomar a injeção do cavalo mesmo que olha não tão desequilibrando por nada vamos lá vamos lá chega ali o Merten vem pra dar uma pressão Rafael Leão por enquanto o Milan ficando esperto aqui na marcação nossa velho aí pedi pra se lascar Gabriel Jesus foi pro lado o zagueiro foi pro outro e o Buffon salva a pátria aqui do Minas olha nossa rapaz aí eu errei tudo na zaga galera não tem jeito não tem jeito de não errar por isso que tem que ser goleiro vamos lá 19 minutos bate pra frente Rafael Leão a bola fica viva chega nela ali e o Atlético tem que tentar usar o que aconteceu mano não foi nada é isso aí não foi nada é doido cara chegou solando ali o Busquet é Busquetão você tá achando que é o que aqui tá jogando no asfaltão é aqui tem juiz vamos lá 20 minutos do primeiro tempo o negócio tá pegado galera você é louco toca atrás aqui o Hernandes volta lá o Léo Duarte tenta pôr na correria ali o Ciprian olha o Ciprian pra desarmar desarmou bonito o Ciprian volta a bola com ele chutou Ciprian a zaga se desdobra pra tirar vamos que vamos é o Milan perigoso no contra-ataque nossa o cara sem brincadeira galera o Mertens tomou um picolé de osso na cara ali o doido cara tomou uma cotovelada lá de John Jones ali na cara o Mertens é sacanagem vem que vem aqui o Mertens vem pra receber fica com ela Davi Luiz ai não aí ferra perde uma bola que não podia ali o Davi Luiz aí a zaga tá ligeira esse Hernandes aí olha joga muito galera vem na calma aqui o time do Milan Ciprian Torreira toca aqui de lado vamos lá vem que vem olha o Mertens pegando de primeira vai dar aquela testada ali no Black tá ali o Fabinho 1x0 persiste ali no agregado hum tomou o drible da vaca ali o Gabriel Jesus cuidado cuidado tá tocando aqui o Romain olha ele vai na calma o Milan é galera eu previ um jogo mais ou menos assim mesmo mas eu comigo também levando perigo né o que não tá acontecendo muito mas vamos lá tem chão ainda Salemakers traz a bola aqui pro lado vem no passe Salemakers Torreira vem tocando o time do Atlético de Madrid se desdobra em campo pra ficar tirando espaço do Milan na marcação olha o Hernandes chega na jogada vai pra lá vai porra cacete mano o cara não passa puta velho chega ali pra desarmar o Torreira chega com o Léo Duarte chega volta tudo de novo aqui o Milan 35 minutos um primeiro tempo que não passa engraçado isso né galera quando a gente tá tomando nas orbas o tempo não passa incrível isso vem pra cima aqui o Ciprian ganha ali o lateral o Milan vai jogando na inteligência próximo episódio tem rodada dupla no campeonato italiano ai 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 de novo eu errei essa jogada putz eles estão muito fortes no corpo galera muito chega ali o Hernandes Correia vem na volta Correia Hernandes olha a jogada pra dentro da área tira a bola ali não tem ninguém pra ajudar na marcação salemakers vai 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 isso cara isso oh juiz não fiz nada cara tá ali o Theo Hernandes abruzou abruzou putaço ali o Theo Hernandes tá achando que eu fiz falta cara meu Deus do céu eu entrei na frente do cara e peguei a bola velho vou tirar a bola que jeito ah vai o Visão tá o Visão tá querendo farra aqui vamos lá vai pra cobrança de falta desvendo a barreira fica com ela ali o Buffon dá aquela reposição lá na frente o Buffon Mertens corre lá pra pressionar a linha de zaga chega aqui o Milan rifa a bola lá na frente o Oblak Davi Luiz com bola e tudo ali o é tá com pressa né Davi Luiz Salemakers tocou Salemakers Torreira Torreira já perdeu trocentas bolas no meio campo estão marcando muito ele ali lá vem o Hernando na subida não consegue tocar bola também termina o primeiro tempo olha nada nada decidido galera o negócio tá abertaço cara tá ali o Correia o Atlético de Madrid se fizer um gol ainda assim não vence o jogo né leva pra prorrogação o Milan pode até tomar um gol mas se fizer um gol fica classificado então tamo nesse cenário aí galera vou inverter Rafael Leão e Mertens eu não tô gostando do Hernandes tão cansado desse jeito mas vou deixar ele em campo assim mesmo e vamos lá começa aqui o segundo tempo valendo vaga na semifinal da Europa League tenta o passo ali o Torreira estão jogando em cima do Torreira Romagnoli vai pra marcação vamos lá Salemakers tocou de lado vem que vem o Atlético já começa a mil grava aqui no segundo tempo também o Atlético de Madrid chega na marcação aqui o Ciprián sensacional Ciprián tenta ligar o contra-ataque rápido Lemar traz a bola ali na esquerda chega cuidado tira ali o Léo Duarte tirou bem tirou bem caiu lá no Arcas vai levando o Arcas se manda ali pra dentro da área o Rafael Leão olha o Arcas vai na garra o Arcas sai com bola e tudo mano o cara puxou tanto ele que não deu pra controlar a bola não vai entrando ali o Morata vamos lá grandes jogos por aqui olha galera se eu conseguir passar meu amigo vai emendar a semifinal com reta final do campeonato italiano o negócio vai ser olha vou ter que dar não e pinga o dago com esse elenco aqui olha a jogada quase perde a bola ali vem no passe Rafael Leão Mertens vem no passe faz a tabela time do Milan tenta se virar com o que tem ali no ataque Ciprián vem na jogada Arcas de novo ai mano passe tinha entrado cara e tome Atlético de Madrid na cara do gol nossa senhora cara Davi Luiz não conseguiu desarmar mas atrapalhou o domínio do Morata Salemakers vem no passe segurou ali o Mertens pôs na correria Salemakers passa na frente da marcação vem pra cima na jogada vai mano vai velho 1 a 0 Rafael Leão aos 60 minutos de jogo abre o placar aqui na casa do Atlético silêncio total no estádio meu Deus silencia tudo Rafael Leão ai ai galera esse macetinho de esse macetinho de você o cara tá na lateral do campo ele sempre inverte por dentro não por fora você vem por dentro você desarma todas cara ai meu Deus isso aí salva a pátria tem hora mas olha é difícil de acontecer galera mas eu eu sempre vou naquela vou do lado ou vou do outro eu sempre venho por dentro de vez em quando dá uma pichotada zagueirada ali deu certo e o Rafael Leão muito bem posicionado pra fazer 1 a 0 agora meu amigo agora lascou o Atlético de Madrid tem que fazer 3 gols no jogo nem 2 a 2 resolve mais que aí no agregado eu fiz mais gol fora de casa Salemakers situação mais tranquila agora pro Milan tenta o passe e acha com todo mundo ali o Mertens Torreira vem pra ajudar na marcação é o Milan brabo brabíssimo no campeonato toca a bola ali ih rapaz tocou muito mal agora o Davi Luiz bufão no gol 65 minutos vamos lá Salemakers 100 pass vamos dar o time aqui galera vai entrando o Griezmann ali no lugar do Lemar coitado do Griezmann ele tá sem moral até no jogo aqui vamos lá eu vou tirar o Rafael Leão vou colocar o Rebite e vamos também de que esse é no lugar do Cipriano e vamos também galera de Martínez quarta no lugar do do Théo Hernandes vamos fechar a casinha ali jogar com 4 zagueiro mesmo beleza né a gente já descansa ali alguns titular porque no próximo episódio tem rodada dupla então o negócio também não vai ser tranquilo não né vamos lá lá vem o Atlético de Madrid tentando correr atrás do prejuízo não desiste joga em casa olha o passe Mertens põe na correria ali o Salemakers tentou mas meu filho do céu lancei a bola lá do outro lado dá toda errada jogada toca a bola por aqui Jimenez vem de cabeça ali o Romagnoli tenta a jogada busquê olha o que esse é vai que vai o que esse é tenta o desarme Davi Luiz tem que tirar a bola dali fica com ela agora o time domina de novo vem no passe Arcas dominou o Arcas lançou lançou mal né 73 vai lançar a bola galera ai tira tira fica toda ali a zagueirada vamos lá Torreira fica com ela aqui o Rebite um dos grandes jogadores do Milão na temporada que isso cara meu Deus do céu o Inverno pede o Rebite ali pra trás nossa senhora acho que é realmente acho que agora o único lugar que vai querer ele é o Ciclo pica-pau amarelo parece que se pererê que olha o cara quase arranca a perna do Rebite mano você é louco cara vamos lá coitado do Rebite acabou de entrar em campo e é um jogador fundamental viu olha a jogada do Milan defende a Neoblac tem necessidade tem que expulsar o juizão o juizão gosta né galera de ver o treo de ver o circo pegar fogo vem que vem ali o Torreira acabou eles só estão dando carrinho agora é só carrinho que manda já deram um Torreira agora há pouco vamos lá vem no desespero ali o Atlético chega firme ali o Léo Duarte dá o troco também ah vai chupa a manga não vem dar cartão pra mim não o cara quase morreu lá não aconteceu nada é tá louco esse juizão esse joia de peixe parado eu só não sei o que eu ando usando vamos lá se ferrar vai bater pra frente ali o Griezmann cobrança de falta bateu o Griezmann bufom foi no chão ah tira com a cara deles isso time sem vergonha quer ficar machucando os outros fica com ela aqui o que esse é rebite volta a campo valente ali o rebite ia meter gol ainda neles só para agar de ser besta olha o rebite veio pra cima ali o rebite 80x0 deve estar machucado deve estar machucado não é possível olha olha isso cara mano que isso velho perder perdeu cara quer matar meu time ah dá licença ó olha só chega batendo ali no arca arca acho que não queria meter um gol agora vamos lá vai pra cobrança ali o arca vai pra bola bateu o arca pega na barreira chega ali o torreira na marcação tira a bola vem no passe vem 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 trouxa vem vem tá o que foi tá com medo vem 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 desistiu toma fica no chão vai vai pega a bunda na grama que enfolgado chega ali o Leodward tira a bola vamos lá Romagnoli Davi Luiz vem no passe torreira tenta lançar ali o torreira tá fazendo um jogo terrível olha a jogada dele vem no passe bufom vai bufom zoa ele zoa ele bufom não puta mano ele deu um passo errado termina o jogo 1x0 caramba hein galera partidaça gigante aqui do milan meu deus partidaça do milan cara 1x0 1x0 não deu chances pro ataque do atletico de madrid nota 7,5 pra rafael leão fez um grande jogo ali o rafael leão 2x0 por aqui olha passou milan passou west ham passou leon passou city vamos ver quem que a gente pega agora né galera tem tem o city ali que é a bomba também vamos dar uma olhada aqui no calendário pra ver o que a gente vai enfrentar e nós vamos pegar e rapaz vamos pegar o leon é galera nós vamos ter no próximo episódio rodada dupla de campeonato italiano vamos pegar torino e empoli e depois nós vamos ter leon olha a sequência leon roma e leon e fiorentina galera nós vamos ter praticamente nós temos um é um dois três quatro cinco jogos ainda do campeonato italiano olha galera eu arrisco dizer que no próximo episódio dá pra ganhar o campeonato italiano então nós vamos pegar o torino que é um adversário bem perigoso mas o próximo episódio se o napoli der uns tropeção cabuloso dá pra ganhar sim o caneco mas pra isso vamos ter que fazer também 100% dos pontos e é isso aí galera consegui uma classificação o jogo contra o Atlético de Madrid nos dois jogos eu acho que o time jogou demais muito bem defensivamente não fez grande jogo na parte ofensiva mas quando apareceu a chance guardou o gol então é isso que importa galera estamos na semifinal tem muito chão pela frente ainda eu agradeço a todo mundo que acompanha mais um episódio e tamo junto galera valeu um abração e vida longa ao footrock fui